E realmente estamos na Semana do Meio Ambiente e aqui em Aparecida tem diversas atividades que já começaram na segunda-feira. Para falar sobre as atrações de hoje, também até sexta-feira, que eu converso com a Marinette Moreira, que é assessora de meio ambiente aqui em Aparecida. Marinette, então terça-feira, hoje às 14 horas, tem atração aqui em relação a essa semana, né? Quem quiser participar, o que vai poder conferir. Boa tarde! Boa tarde! Sim, hoje teremos sim atividades com as crianças, duas horas. Hoje, receberemos as crianças da Rede Municipal de Ensino, de primeiro ao quinto ano, mas também está aberto para toda a comunidade que quiser vir. Vai ter uma exposição da fauna e da flora da Mata Atlântica, já que esse é o tema da nossa Semana do Meio Ambiente, a Mata Atlântica, o nosso bioma. E é bom ressaltar a importância dela para o nosso ecossistema. E ao longo dessa semana, que segue até sexta-feira, o que outras atividades vão acontecer aqui em outras regiões da cidade também? Então, a exposição vai seguir até o final da semana, até sexta-feira. Mas, além disso, no dia 5, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, nós teremos a comemoração a esse dia lá na Praça, doutor Benedito Meirelles, que toda a comunidade, toda a população está convidada. Nós teremos brincadeiras, gincana, exposições, doações de sementes mudas. Terá também a adoção solidária de animais, que são apreendidos através da ARPA, que é uma entidade que resgata animais de ruas. Aí a população que também quiser estar adotando um animalzinho, vai ter a doação consciente da população também nesse espaço. E esse contato realmente com a natureza faz realmente que as pessoas realmente cuidem mais, preservem a natureza e realmente respeitem mais? Sim, com certeza. Acredito que a educação ambiental é o princípio para tudo. No caso, a população tem que conscientizar da importância de cada um fazer a parte para a preservação do meio ambiente. Sem a participação de todos, acho que isso não seria possível. E reforçando, então, todas as atrações gratuitas ao longo da semana. Com certeza, gratuita e aberta a toda a população. Obrigada, Marinette, pela entrevista. A gente reforça que essas atividades acontecem em vários locais aqui de Aparecido. Nós estamos aqui nesse Parque Mirante dos IPs, que tem essa exposição até sexta-feira. Então, fica o convite para trazer toda a família e realmente conferir e ter esse contato a mais com a natureza.